Pentecostes, de fogo a casa encheu Foi um Deus que amadou o vento E o vento obedeceu E a volta da todo lado Praça viva e de poder Quem sabe não é o dia de Pentecostes que eu quero Eu quero ver, eu quero Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, aqui nessa igreja Um som de amor Jura de Pentecostes, não faram o poder de Deus E a faça não se consumia, era o misterio de Deus Vim embora, não tenha medo Deixe esse fogo te acender Pois aqui tem esse fogo Mas o sábado vai escorrer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, que nessa igreja eu sou Minha gente pare um pouco, levante a sua mão Hoje aqui no unificado, o seu esse Deus está derramando da tua unção Quando o crente da glória treme até a terra O povo mais bonito é de tábua, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Aqui nessa igreja eu sou Minha gente pare um pouco, escuta nesse momento Eu estou completando 27 anos de casamento Em lugares por onde eu passo, vejo crente em cima do muro Mas aqui em tabuão da serra estou vendo É crente e fogo, eu quero ver, eu quero ver É crente alegre, vai gente Mais um Mais um Pra terminar Eu quero ver Que nessa igreja Jesus está operando aqui na frente Repreendendo a obra de Satanás Vai dar vitória pra quem está aqui na frente Até pra quem está aí atrás Jesus é maravilhoso Ele é de Nazaré Deus vai dar vitória pra quem está sentado Até pra quem está de pé Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Aí MC Eu quero ver Aqui de tabuão da serra Satanás Hoje Mas o tempo de varão que chegou Agora Acabou, caiu Não, 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 não O tempo de varão que chegou Aqui ali Eu tenho vitória E o varão crescer Fazendo uma resposta E o tempo de criança Eu tenho vitória E o varão crescer Fazendo uma resposta Cadê a sanfona? Cadê a puta essa sanfona, hein, meu filho? Eu te libero agora Agora Na terra do forró Cadê a sua alma? Cadê a sua alma? Cadê a sua irmã de Fernandos? Olha Calma Calma Esse varão Que chegou Ainda mais Que a luz Ele está com o ponte branco Mas ele já nem falou Sobre essa E pega a crença ao irmão Aqueles que deram o gol Deus me perdoa Olha pra alguém que tá falando com um sorriso Gente, sem ter esse tempo, por favor Eu acredito que todos agora, por gentileza Ficassem sentados E o gol